Bom dia, meu povo! A gente já acordou cedinho para pegar a estrada cedo, né? Para a gente chegar lá e aproveitar bem o dia, aproveitar o feriado. A gente saiu de casa umas 9 horas e queria chegar lá cedo. Parou aqui, veio conhecer. Gente, que lugarzinho bonitinho, tem tanta árvore aqui nesse bairro. Gostei. A gente vai se arrumar, peraí. Agora a gente está saindo para passar o dia lá no Aras. Tchau! Tchau! Chegamos e agora estamos indo pagar a nossa entrada. Estamos aqui. O local é muito bonito mesmo, fiquei surpreendida. A Adriana nem gosta. Está indo ali na área infantil. Agora a gente veio aqui na área das crianças e eu achei massa. muito incrível. Olha lá o ar dentro. Meu Deus! Devagar, papai! Esse gosta de uma água, viu? Ô, senhor! Amor! Põe ele no sapinho aqui, ó. Põe ele para descer aqui, ó. O Adriano vai descer com ele. Muito massa, muito lindinho aqui. Tem espaço para muita coisa. Tem espaço para andar de cavalo. Tem de fazer escalada. Tem de patinho. Daqui a pouco eu vou andar no patinho e vou filmar para vocês. Muito bonito mesmo. A entrada não é muito cara, mas a gente pagou 30 reais. E já está no preço promocional. Vai, Adriano! Êêêê! Lá vem! Lá vem Adriano e Adriano de novo. Um, dois, três e... Êêêê! Êêêê! Êêêê, meu papai! Êêêê! Parece que ele gostou, gata. Tchau! Estou filmando aqui, mas o calor está enorme. E aqui é a outra parte. Na verdade, aqui só é a parte das crianças, porque aqui é o lugar que tem os brinquedos. Vai, papai! Lá vem o Adriano na competição. O Mário está perdendo. Ah, o Adriano vai ganhar! Ganhou! Está dando para me escutar? Eu estou doida para tomar banho. Não sei se vai dar certo. Mas eu estou doida para tomar banho. Estou aqui só olhando o Adriano, mas o Adriano ali brincar. Curtindo, né, minha filha? Plena formatura. O lugar que a gente está é ali naquela piscina. Esperamos o almoço. Depois o Adriano dormiu. E quando ele acordou, a gente foi no pedalinho. Está aqui, veio andar nos pedalinhos, nos patinhos. Agora está do zero, Cata. Está errado. Não cadê menos. Ok! Continua gravando. A gente veio andar nos patinhos agora. Olha aí, o Amílio disse que era para começar do zero, que ele não sabe gravar. Bem ligeiro. Partiu, pedalinhos. O passeio no pedalinho veio. Ô, meu Deus, meu filho fazendo a cara. Gente, dá trabalho, não é fácil. Não é isso aqui, viu? Não sei dirigir. É ruim para pedalar. É dirigindo. Dá trabalho. Você liga no shape da gata e do gata ali. E o Adra aqui só de boa, ó. Gente, é muito bom. É uma vista muito legal aqui para você fazer. Muito legal esses patinhos. Sempre quer andar de pedalinha. Olha, amor, a gente está dirigindo. Olha, o Adra dirigindo. Dirige, papai, ó. Brum, 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 brum. Andamos no patinho. Andamos no patinho. Como foi, Adriana, a experiência? Tranquilo. Estava horário. Cansativo, viu, dá trabalho, né? Fácil não andar nesses negócios. Mas é bom. A experiência é boa. Agora a gente está voltando lá para a mesa porque já está dando cinco horas e o clube fecha às cinco. A gente já está quase indo embora. Boasca, a gente fechou o clube. Que céu lindo, que incrível aqui. Amei, aprovado. E assim termina o nosso passeio, nosso seriado em família e amigos. E até a próxima Aras Clube.